Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que me fizeram sobre o uso de antidepressivo e a sensação de apatia. Isso é algo que pouco se fala, algumas pessoas desconhecem a relação que isso tem com o próprio tratamento que elas estão fazendo. Você já ouviu alguém que está usando antidepressivo dizer eu não consigo mais chorar ou eu não me sinto a mesma pessoa? Mas vamos falar sobre isso agora logo após a vinheta. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a doutora Ana Luíza Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a inscrever-se aqui no botão vermelho e ativando o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. A pergunta que me foi enviada foi a seguinte. Doutora Ana, eu melhorei da sensação ruim e da angústia depois do uso do antidepressivo. Porém, me sinto apática, mas não me sinto triste, não entendo o que acontece. Isso é do remédio ou da depressão? Essa pergunta é boa, não é? E é muito boa porque muitas vezes o paciente recebeu a prescrição de um antidepressivo e ele já estava mal. Então é difícil entender de fato se o que a pessoa está sentindo ou não está sentindo tem a ver com o quadro. E é fácil de compreender, né? Porque ela estava muito mal. E a percepção da pessoa do quanto ela estava mal para agora, para não estar sentindo muita coisa, para ela é um pouco melhor. E portanto, muitas vezes esse sintoma de apatia não é relatado. Sim, é apatia. A pessoa se sente com a sensação de um resfriamento das emoções. Você vê que essa pessoa que me mandou diz que não se sente triste. Ela não percebe que tem tristeza, não há um sofrimento em relação à tristeza. Mas ela percebe que não é mais a mesma. Muitas vezes os pacientes relatam não conseguir chorar ou não conseguir se alegrar muito. Vai seguindo a vida como tem que fazer, as suas coisas. Mas percebe que agora não tem muito entusiasmo para muita coisa. E também não se sente com vontade de ficar no quarto triste ou com vontade de chorar. Isso é decorrente do uso do medicamento. Essa sensação de indiferença às coisas, muitas vezes pode ser percebida pela família. Nossa, antes você ficava tão preocupado com isso, agora não se preocupa mais. Muitas vezes isso pode ser visto como melhora da ansiedade. Mas também pode ser percebido como a pessoa reduzir aquele interesse em determinadas atividades no sentido de executá-las. Mas isso não é uma queixa dela, porque na verdade ela não se sente triste por isso. Na verdade é realmente uma indiferença. E aí você pode pensar, poxa, mas a pessoa começou um medicamento para tratar um problema e arrumou outro. Ela começou o remédio para ficar bem e aí ela ficou, foi mal, arrumou um problema para a vida dela. Por isso que eu não gosto ou não gostaria de usar um medicamento. A gente ouve muito isso. E a pessoa que fala isso tem razão, porque ela acredita que é um problema gerado por uma tentativa de resolução. Mas eu vou te explicar por que isso acontece e como isso precisa ser resolvido. Na verdade, isso acontece com o uso de medicamentos muito serotonérgicos, que nós chamamos. Lembra da serotonina, o nosso neurotransmissor de calma e bem-estar? Em muitas pessoas, esse neurotransmissor está disfuncional. Esse circuito serotonérgico está disfuncional. Quando o remédio vai lá, ele ajusta esse circuito, essa quantidade de serotonina entre o neurônio, inibindo ali o carrinho que recapta. Vamos falar assim, é como se você amarrasse o carrinho que passa lá, recapitando. Então, você não passa o carrinho entre os neurônios, deixa acumular e, portanto, o paciente se sente melhor. Só que, quando você usa um antidepressivo que atua diretamente nesse circuito, você pode melhorar o bem-estar, estimular o GABA, aquele nosso neurotransmissor de inibição de calma. Quem viu os vídeos sobre ansiedade, em que eu explico sobre o GABA, já me ouviu falar nisso. O GABA é nosso outro neurotransmissor que nos acalma. E, quando usa o antidepressivo, a pessoa se sente mais calma por causa desse circuito de inibição que foi ativado. E aí, o cérebro está mais tranquilo. No entanto, quando o medicamento é muito serotonérgico, que chamamos, nesse circuito há uma alteração da modulação de outros neurônios por outros neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina. Dopamina e noradrenalina são dois neurotransmissores importantes para a motivação, para a vontade de fazer as coisas, para que algo te empolgue, para que algo te motive a fazer, chegar, executar, planejar. Se você tem uma inibição desse circuito, isso não acontece. E é a alteração nessa modulação, na região do córtex pré-frontal, que você tem essa alteração e, portanto, a pessoa tem a apatia. Ela percebe que melhorou, ela não se sente mais triste nem muito alegre por conta da disfunção nesse circuito. E aí, a pessoa diz assim, ah, então, tá, então quem causou isso foi o remédio, o que fazer? Muitas vezes, o que pode ser feito é redução da dosagem. Em alguns pacientes, é só isso que já pode resolver. Em outros casos, estou falando de opções, tá, gente? Em outros casos, é feita a troca por um antidepressivo menos serotonérgico. Então, isso acontece muito em pacientes sem uso de sertralina, paroxetina, fluvoxamina, por exemplo. E aí, porque são extremamente serotonérgicos, e aí a troca por um que atua com menos força, vamos dizer assim, nesse circuito, já muda tudo para aquele paciente. Em outros casos, pensando em medicamento alopático, pode ser feito um ajuste com medicamentos que nós chamamos de dopaminérgicos, que vão estimular a dopamina, esse circuito de motivação, e a noradrenalina também, como bupropiona, por exemplo. Mas, na outra parte, uma possibilidade de uso de coisas mais naturais, que eu particularmente gosto muito, existem também alternativas, como a junção da suplementação de L-fenilalanina, tirosina, que são aminoácidos que se transformam em dopamina no corpo, isso associado ao uso de mucuna pruriens, mucuna pruriens também conhecida como L-dopa vegetal. Se você botar a mucuna na internet, você vai ver que é um dopaminérgico, estimula a dopamina, utilizado para diversas coisas como foco, concentração, memória, libido. Falei disso no vídeo de foco e concentração, para quem quiser assistir, vai estar aqui no card, eu fiz há um tempo. O uso também de açafrão, o crocos sativos, tá? Não é o açafrão clássico, que muita gente conhece, aquele amarelinho, a cúrcuma, não é desse que eu estou falando, eu estou falando do crocos sativos, tá? Que também tem uma ação dopaminérgica nesses neurônios que nós queremos estimular para motivação e vontade de fazer as coisas, etc. Então, quando isso acontece, a pessoa consegue diferenciar se é do quadro depressivo ou se é do medicamento, a partir da diferenciação do sintoma. Na depressão, a pessoa tem anedonia, ausência de prazer nas coisas, ausência de prazer naquilo que ela tinha prazer antes. A apatia, o resfriamento das emoções, essa sensação de não ser você como antes, que não tem nem tristeza e nem muita alegria, percebe que está ali numa sensação de tanto faz, de indiferença, pode ser causada por medicamento, pelo medicamento em uso. Se você percebeu isso, converse com o seu médico, com a sua médica, conte sobre essa percepção, que isso é um incômodo pra você e acredito que você vai ser bem assistido, vai fazer uma mudança aí no tratamento pra que você se sinta bem melhor, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender. Se você gostou e acredita que pode ajudar outras pessoas, clica no curtir, compartilha esse vídeo com seus grupos, com seus amigos, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Aproveito pra lhe fazer um convite. Nós temos agora o nosso canal de lives, o Inteiramente Lives, em que a gente conversa sobre saúde mental, que envolve você por inteiro. E por isso, a cada 15 dias, nos encontramos ao vivo com temas diferentes para aprendermos juntos sobre saúde mental, alimentação, assuntos atuais, técnicas para reduzir a ansiedade, para reduzir o estresse e muito mais. Convido você a inscrever-se nesse canal, o link vai estar logo aqui abaixo desse vídeo, e nós nos encontramos em nossas lives. e nós nos encontramos em nossas lives.